Não é só isso não, que já é muita coisa, mas parece que tem outro... Deixa eu ver. A Ágata lá, ela tá saindo do local, parece que ela vai me trazer já já um outro problema que tá acontecendo ali em Japeri, na Baixada Fluminense. Enquanto a Ágata se prepara lá, vamos seguir aqui, porque é um crime recorrente no Rio de Janeiro. É o golpe a caixas eletrônicos. Uma quadrilha de São Paulo. Como é que funciona esse golpe, hein? Aliás, você preste atenção, cara, porque o que eles fazem? Eles instalam, olha isso, Isá, eles instalam um chupa-cabra, hein, Lucas? O que é esse chupa-cabra? Eles colocam ali e aí você vai lá sacar o dinheiro. Coloca o cartão e a máquina não funciona. Essa máquina tá com problema, né? E geralmente eles ficam de olho ali. Os gatunos, vem cá, Bessinha, os gatunos ficam tudo de olho ali, aí o cartão não funciona. Geralmente eles aplicam esses golpes em idosos e aí eles ficam na fila. Ficam dois, três ali, ó, integrantes dessa quadrilha na fila, fingindo que estão esperando pra poder tirar dinheiro. Aí o idoso vira e fala assim, escuta, você me dá uma ajudinha aqui porque essa máquina não tá funcionando. Ele vai lá do lado e faz o quê? Ó, não, eu te ajudo, eu sei como é que funciona. Coloca aí a senha da senhora, como tá fazendo aqui nesse caso. Coloca aí a senha do senhor. Ele vai lá, percebe, memoriza a senha. Muitas vezes ele já colocou um equipamento de gravação aqui, uma câmera que memoriza isso. Depois vão lá e dão o golpe. A gente vai trazer todos os detalhes na reportagem especial do nosso Marco Sadocchi. Brasil, gente, no ar. Os criminosos eram de São Paulo e foram presos na estação Afonso Pena do metrô, na zona norte do Rio de Janeiro. Isso tudo depois de colocar aquele aparelho conhecido popularmente como chupacabra, ou seja, quando uma pessoa ia tentar sacar ali no caixa eletrônico, o cartão ficava preso. Vamos ver essas imagens juntos? Uma vítima, um idoso, que prende o cartão lá e logo depois outro membro da quadrilha chega e ajuda essa pessoa. Ali ele consegue ver a senha ou pelo telefone também, numa ligação falsa, um outro membro da quadrilha acaba passando pra ele também todos os detalhes do cartão. Eles foram presos em flagrante, são de São Paulo, estelionato e organização criminosa. As imagens que foram aí então registradas dentro do metrô. É mais um de tantos golpes que acontecem aqui no Rio, nesse caso 300 mil reais em prejuízos. A polícia civil, a delegacia da Tijuca, responsável por essa investigação, já estava monitorando ali essa quadrilha até agora. Pelo menos 10 vítimas e os presos então encaminhados pra delegacia. Havia uma divisão de tarefas a ser realizada por esse grupo. Um era o motorista pra realizar a fuga do local, um instalava e retirava o equipamento e as outras duas mulheres faziam esse falso assessoramento pra conseguir obter a senha da vítima. Inclusive, desses quatro elementos presos, três já possuíam anotações criminais com relação a crimes idênticos, a esse em que nós estamos investigando eles. E um desses elementos, inclusive, já possuía um mandato de prisão que estava pendente do estado de Goiás. demonstrando que a atuação deles passa o estado deles de São Paulo, o estado do Rio e outros estados. Eles também vêm atuando nesse tipo de golpe. Os caras vêm lá de São Paulo pra roubar, né, pra dar o golpe aqui no Rio de Janeiro. Olha, o delegado, inclusive, a pedido da nossa equipe, ele foi pra um outro local, inclusive, alertar a população e trazer dicas até pra você não cair nesse golpe. Deixa eu colocar aqui, inclusive, o que falou o delegado, você que está acompanhando o Rio Urgente, o nosso Brasil Urgente Rio. Preste atenção nas dicas do delegado pra você escapar desses gatunos aí, desses golpistas que ficam lá, ali na região dos caixas eletrônicos, dentro do banco, se fingindo de bons moços. Solta aí o delegado. Como principal dica, nós podemos citar as pessoas procurarem locais de grande circulação, onde, principalmente durante o dia, pra fazer as suas operações. Se tiver alguma dificuldade com a tecnologia, principalmente os idosos, que normalmente têm esse tipo de dificuldade, vão às agências bancárias, onde terão pessoas especializadas do próprio banco, funcionários do banco, pra prestar esse auxílio. De maneira nenhuma, procurem auxílio de estranhos. Se alguém se oferecer pra ajudá-lo, não aceite esse auxílio, não aceite esse apoio, porque pode ser um dos integrantes de uma quadrilha. Se você for digitar a sua senha sempre, independente do cartão ficar preso ou não, cubra a tela onde você vai digitar, tente precaver de ninguém estar vendo onde você vai digitar, e até com o seu corpo, tente evitar ficar exposto aonde você está digitando. No caso específico, que está sendo apurado agora, do famoso chupa-cabro. Se o seu cartão ficar preso, tente mexer naquele equipamento, onde você insere o cartão pra ver se ele está folgado, se está solto pra retirar dali, e retirar o seu cartão, e caso não consiga o cartão, permaneça preso após diversas tentativas, ligue pra sua operadora, pra sua agência bancária e cancele o seu cartão. Mas de maneira nenhuma, abandone o seu cartão ali e vá embora. Essas são algumas pequenas dicas, mas valiosas dicas, que podem evitar você sofrer esse tipo de crime. E aí